E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Estão ansiosos pra esse vídeo aqui, eu vi que vocês estão pedindo muito. Tem fatalities no título, a gente já gosta, a gente ama, a gente adora, a gente se amarra. Os fatalities do ano na Batalha da Aldeia, o vídeo tem quase 14 minutos e vocês falaram... Nossa, eu falei rápido agora, hein? Meu Deus do céu. Ui, que isso? Jesus, o sol saiu. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui encostou é assim, agora virou noite. Entardecer. Tudo bem, tá tudo certo. And play. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ganhou primeiro, agora eu vou levar a sério essa batida. É um bounce, bounce, não se mexe, se eu não remexe com a vida. Pode apontar, mas agora eu vou te explicar. Por que não uma forrida? Eu sou piloto mais brabo dessa nasca. Cinco linhas, cinco pistas, chama alto. Mas eu não te deixo ultrapassar porque cê é falta. Desculpa, eram duas que me empatrou. Mas é que eu sou muito bom, quero escutar de fato. Salve, rapaziada, vocês estão bem? O vídeo de hoje é focado na aldeia, na última que rolou porque é o recomeço do ranking. Começaram com uma edição de dubla que foi muito monstro, que o Guri e o Neo foram campeão. Então é isso, eu juntei as melhores rimas desse compilado pra vocês. Eu espero muito que vocês curtam, que a gente faça o maior carinho. E valeu pela parte que vocês sempre dão. Quem quiser ajudar a se inscrever, vai ser moda da hora. E é isso, pode vir, que tá maneirão. E é isso. Bora. Não sou isso, eu garanto que não. Até porque, mano, olha essa dupla. Pelo jeito é feio, eu achei o dragão. Oh, por isso é melhor, sinceramente, você é imbecil. Oh, passei que você não viu. Pelo jeito, esse aqui volta lá pro covil. Oh, é isso que vai pro covil. Por isso sabe, mano, que esse é o improvisado. Eu sou o dragão, que eu sou o dragolete. Vou especializar, isso que dá um fogo no rabo. O bagulho é sério. Boa, até Nikit. E eu, Matias, tu sabe o meu pai de Enid? Oh, 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 oh. Uns luta pra ser rei, outros pra vida, pra rainha. A rima é boa, não se esquece. A coroa que se honra tá lá cima da cabeça. Só que eu sou bem cá, hoje eu sono. Você é rei, quando o rei morre. Um marcado pra morrer assume o trono. Verdade, eu sou criativo. Pois não vai assumir o trono se eu ainda estiver vivo. Tem mais uma, tem mais uma. Porque do rap e rima agora tirei meu mark do coldre. Uns nasci pra ser rei, mas virou bobo da corte. Mas virou bobo da corte, eu sou ligeiro. Na real, eu sou o bobo do corte. Eu vim te partir inteiro. Por isso que hoje aqui eu somo. Os plebeu pegou o topo. Serrei, mas sou pra cagar no trono. Aê, na moral, você tá metendo louco. Tá querendo ser rei usando a rima dos outros. Cê pode me cortar, trabalho com improvisado. Do rap tá cortado, talento multiplicado. É disciplina. Sabe por quê? Aqui não tem falha. Porque cê tá de boina. E eu vejo dois boi na batalha. Ele falando cry, aqui nesse dia a dia. E você falando dele. Olha só que hipocrisia. Falou que ele não merece, veste insano. Essa homem louco de cantinho mata o bebê de há cinco anos. Já c**** esse cara do tré. Grita pra rima. É, grita pra rima. Só que rimando agora você vai dar uma pipoco. É isso que diferencia o louco de cantinho. Aluno lá do canto que só manda o verso louco. Tá entendendo, garoto? Só que fazer frita ali hoje o menino é meu vício. Eu faço tão fácil que eles pensam que é difícil. Mas eu te devolvo pro hospício, cuzão. Caramba, que vida, meu parceiro. Oi, pode ir pra o louco do sábio, do sábio. Dos loucos, do sábio. Tá entendendo o que cê acha a conta. O JP, JP, perde, não ganha. Pede, não ganha. Como cê idiota. Pra mostrar o quanto cê idiota, cê idiota. Ah, meleque, leque, leque. Agora sua mente é pouca. É por isso mesmo que você não rima nada. Não é de quebrada e não ganha dos vida louca. Olha a Mike Vint, aí o de Tabaxino. Sabe que tá machinando, deixa pra depois. Playstation, Playstation. Perdemos o sapoão e não ganhou o Playstation 2. Pera, pera lá, pera que eu vou pra rimar. Tá entendendo que eu mato o JP aqui nesse frio. Hoje tá passando aí na aldeia. Vai ser tipo um anunciante. No canto da tela só, gente. Yeah, yeah, yeah. Só G, kit, eu tô com o Playstation na mochila. Ah, pode ficar com o Playstation, otário. Eu prefiro ficar com a Priscila, cuzão. Vem, 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 vem. Oh, 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 oh. Essas mina, mato o trap. Oh, 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 oh. Esses mano, mato o trap. E, 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 e. Agora que eu peito é do Timão, com certeza você vai jogar na raça. Representa os quebrada, mas nós chega e já embaça. Aquilo é essa que eu tô vendo meia preta. Dida embasada, se olhou e não achou nada. Então volta pra quebrada, porque nós tá aqui com o pé no chão. Tá vendo de verdade eu puxo junto com o bagulho? Eu tô lá, irmãos, atirei sua atenção Em quatro versos e nós já vêm Tranquilo e calma, mano, atropelando o pito trem Agora eu vou batendo de frente com os MCs Que, infelizmente, eu vou passar bolado da Artacom Barueri Que nós, cê não entendeu que essa ideia foi torta Mas nossa rima é cheia de vida Estrela brilha, mas ela tá morta Morreu a mini miliano e, mesmo assim, você ainda vê ela brilhando Mano, você sabe que quando o bagulho vira lenda, não importa Com certeza vem meu reino e eles vão tá me escutando Eu vou seguindo Uh, tranquilo porque eu tô tranquilo pra fazer cada aquilo dos meus versos Estrela morre, vai pro universo, cê vai falar que ela não é eterna Já ouviu o Michael Jackson? Oh, 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 oh Jackline, te mato, meu mano, e ainda aposto na minha timeline Ok, eu tô rimado, peleja rima, é repetida Vai mandar pro caixão sozinho, mas não encaixou com a batida Entendeu, meu parceiro? Eu te bateram nessa base Tá me lama vezes, você tá ligado, manda que você já amarelinha Por isso eu ingar Quero quem Eu não sou cara, eu não gosto nenhuma, não posso não, você pode ahnedo,ие que eu tenho todom o seu speed flow pra compensar a falta de argumento. O arco dos musicos. Pampam vão, você tá ligando? Agora não diz hein cara?! Depois que morre de asma, essa porrra reclama. Você dobrado, pois mexeu com o meu filho Para de birra, dobrada é sua banha, parece até uma espirra Ela falou que é gordinha e gostosa, eu gosto é das cordonas, saudade da venenosa Tem bem sentido, melhor eu ser solteira do que ser homem traído E aí, essa aqui é a providação, hoje vocês vão botar o talarico do Zuluzão O Zuluzão, eu vou rimar aqui na boa disposição Falou que é gordona de rima, eu sou obeso O homem sem chifre é um animal indefeso O Zuluzão, o Zuluzão, o Zuluzão Mostra como o osso nesse cara é frágil Pelo visto, seu nível tá em 2020 Faz o seguinte, Black, tenta no ano seguinte Você tem tudo, tem flow, tem rima improvisada Quem vive tendo tudo, acaba morrendo sem nada Tudo ou nada, acabo com a conversa Eu tenho tudo que eu amo e é nada que te interessa É só o que eu falo, cê sabe eu vou além Eu tenho tudo que eu amo e a plateia entende bem Cê sabe poeta, folha na jazura Vai voltar pro cu do Thiago Ventura Aê, ae, tipo assim, tipo assim ó Aê, não é pra ele sair do cu do Igor Quer jogar sujo, sai do cu do Orochi e Johnny Depois vem falar comigo Aê, ae, 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 ae Aê, com o Orochi façamos assim Cê nunca rimou com ele e nunca ganhou de mim Ah, bom, nunca rimei contigo, meu mano Acho que você enlouqueceu Cê citou rival, eu sinto rival Só que eu ganhei e você perdeu Aê, meu mano, atenção Agora a busca tá na burra Mãe, eu sei que a vida dói Mãe, muda sua vida, eu sou o Cruy Mãe, eu vou ser o seu herói Vou ficar famoso, cê não limpa a casa de Playboy Mãe, muda sua vida Mãe, muda sua vida Mãe, muda sua vida Mãe, muda sua vida É claro que tu não limpa a casa Na improvisada Nem precisa de louça Tua cara já tá lavada Então mãe, eu faço a poesia Se vai chorar uma mãe Vai ser a tua e não a minha Realmente é verdade Minha mãe me cria Nem da minha pouca idade Ela viu eu ser desmerecido na minha cidade Vai ver eu ganhar a aldeia e chorar de felicidade A 운동 3, 2, 1 L concentração Mano, eu te desmonto igual o ego Ele quer falar de ganhar aldeia Eu provo que tu é prego Hoje você perde pra tua mente Por isso o verso eu não nego Você quer ganhar aldeia? Mano, tu perdeu pro teu próprio ego Não, você que é um prego, irmão Agora eu explico qual que é da sessão Cê é um prego, eu sou Jesus Porque cê é vacilão Tá na sola do meu pé ou tá na palma da minha mão? É uma melhora Então o papo é Jesus Tu tá vendo eu trago a luz Porque é pra eu tô fazendo Tu carrega tua cruz Então pega, eu passo a improvisada Eu sou Jesus Tô segurando o mundo Mesmo com a mão furada Nossa, essa foi foda pra caralho E assim como Jesus Eu faço meu trabalho, eu carrego uma cruz por Maria Aparecida O primeiro Jesus negro, alto da culpa descer Por Deus agora eu vou fazer ele grita pra mim É pra quê que Deus vai precisar gritar, rima burra Deus é de presente, eu lhe pretende, ele tá dentro da orelha Ele não grita, ele sussurra, volta você e me descer E agora volta aqui, não olha pra lá Por isso mano, a minha ideia é sempre aberta Você quer responder ou ataque para o Nel E você não vai ver nenhum soco de onde vem que te acerta Só que agora aqui você vai perder rapar Olha pra aqui, olha pra lá Porque Deus tá em todo lugar Deus tá no céu, só que ele também fala aqui pelo homem Deus não sussurra aqui no seu ouvido Ele rima pelo meu microfone Tem pé, tem pé Calma lá, não se agita Até porque Deus não tem que chamar atenção É o diabo quem grita Então repensa, você não pensa Por isso agora vou com o vento, com o sentimento Olhe pra lá e pra lá Perdeu porque esquece de olhar para dentro É, só que eu faço meu trabalho Calma que agora é meu mano Mas o arrima e não atrapalho Se o nevano é vampiro Pode avisar que é um colar de alho Só que na verdade eu vou do pombo e eu Mas de Deus te falam pra caralho Esse argumento eu não concordo Por isso você comprometeu Igual a voz do povo que era a voz que tinha o dedo Que botava 17 e em geral que se fudeu Calma, esse não era o meu argumento Se você pensou nessa fita você perdeu A voz do povo é a voz de Deus? É o mesmo que você falar que a voz de Hitler era a voz do judeu É isso rapaziada Isso foi muito maneiro Pra quem não sabe Eu já tô semana passada E essa aqui foi o começo do novo ranking Então o Neo e o Guri estão em primeiro lugar atualmente E daqui a 3 meses acaba Pra gente saber quem foi o número 1 Dessa segunda temporada É isso rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E valeu porque a companheira final Eu sou maneiro demais E é nóis Nossa, podia ter Cara, eu juro pra vocês Você, deixa aí nos comentários Se você sente o vídeo passar, velho Eu não sinto o vídeo passar Tipo assim, eu amo fazer reações com o Pilato Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Um super beijo E até o próximo vídeo